E aí galera, beleza? Aqui é o Atomek. Faz um tempinho já tô não trago vídeo pro canal, nenhuma gameplay. Hoje não vai ser World of Friends. Já faz mais ou menos um mês que eu tô afastado do canal. Mas mais pela correria da pandemia, eu tive que mudar de turno no serviço outra vez. Então quase que não sobra tempo pra jogar. O pouco tempo que sobra fica chato. Você não consegue focar ali pra fazer uma gameplay legal. Então é esse jogo. Nesse meio termo aí foi um jogo casual que eu encontrei. E vou tá mostrando pra vocês aqui. Eu tô level 23 nesse joguinho aqui. E vou fazer esse calabouço de fogo. Se esse vídeo der uma view legal, pro pessoal se interessar, eu vou tá explicando um pouquinho mais sobre o jogo. E como eu disse, é um jogo casual. Então é... Não é um jogo assim pra você se dedicar tanto. Você pode tá só brincando de vez em quando só. Mas enfim, vamos fazer esse calabouço de fogo. Eu juntei algumas chaves. Se eu fizer outro vídeo, eu vou tá explicando o porquê dessas chaves aí. É importante pra tá fazendo o calabouço. Mas vamos lá. Eu tô level 23, eu tô querendo pegar logo o level 30, pra eu não poder usar uma arma que eu ganhei. Mas vamos lá. O calabouço é de boa no começo. A battle do jogo é automática. Vai depender da build que você fazer dos equipamentos. Vou tá aprofundando mais esse tema aí, mais pra frente. Se eu... Se der alguma coisa no vídeo. Mas é bem gostosinho o jogo, sabe? É bem casual mesmo. Aqui é o joguinho que você tá numa fila de um banco. Tá numa fila de um... De um supermercado. Você vai jogando, entendeu? Tá à toa ali, você vai brincando. A base de ult level desse jogo, assim, é baseado em equipamentos. Então, você tem que farmar a equipe pra poder tá upando level. Mais pra frente, eu vou tá mostrando isso também. Vou mostrar mais a... Na prática mesmo, como que funciona. Jogo é automático, só que a cada equipamento ali vai ter uma... Um nível de poder, um nível de buff. Ele vai ter algum efeito especial ali. Então, vai depender desses atributos aí que você tá jogando. Aqui eu não tô usando... Tipo assim, eu poderia usar... Tá entrando duas vezes no Calaburro. Que é as vezes que você pode entrar. Aí depois, ele pede pra você assistir um vídeo. Eu não vou editar esse vídeo. Eu vou postar direto. Então, vamos ter que assistir aqui a propaganda. Depois desse vídeo aqui, que você ganha uma entrada gratuita. Você começa a usar as chaves. E... Eu acho que o modo mais fácil de você ganhar equipamentos. É no Calabouço. Então, é por isso que é interessante você tá... Farmando chaves. Pra poder tá... Tá expando o Calabouço. Ganhando bastantes itens. E são exatamente o Drop. Esses itens aí. Que transformam em experiência. E você pode tá ocupando o personagem. A maioria das vezes que eu joguei Calabouço. Eu consegui chegar só no... No Calabouço de nível 7. Porque não tinha mais chaves pra jogar. Eu só vou pegando os itens aqui e continuando. Eu pedi agora 3 chaves. Se eu não me engano, eu tenho 30 e poucas. Então, vai dar pra jogar mais um pouquinho. Eu acho que agora eu vou conseguir passar do... No Calabouço de nível 7. A ver se eu consigo, quem sabe, chegar no nível 10. Porque vai dobrando a chave. É 3. A próxima agora vai... Vai pedir 6 chaves. E por aí vai. Eu não vou explicar certinho, certinho. A dinâmica do jogo. Porque... Por um lado não tem. E por outro também é o primeiro... O vídeo que eu tô postando do game. Então, eu vou postar bem... Aleatório mesmo aí. Pra ver como é que o... O pessoal... Vai reagir. O Calabouço também é... Outra coisa. É bom... Citar que... Como a maioria dos jogos... Cada equipamento ali tem um nível. Pode ser comum, incomum, raro. Enfim... E o Calabouço é um dos modos do game que... Dropa itens raros, itens legendários, então... Por isso que eu acho que é uma ideia legal você tá farmando chaves... Que é o modo de você... Que é o modo de você... Tá podendo jogar mais vezes o... O Calabouço... Pra tá... Agrofando mais itens. Tanto pra você... Poder equipar o teu boneco... Quanto pra... Você... Desfazer do... Dos equips e... Tá podendo aumentar o level dele. Um dos modos mais fácil... Eu já vou comentando né... Porque... A gente tá jogando aqui... Eu queria deixar esse assunto mais pela frente... Mas eu vou comentando enquanto tiver gameplay né... Porque uma hora vai acabar minha chave e não vai dar pra jogar. Mas um... Um dos modos mais fácil de farmar chave... É... É... No campeonato. Você pode tá fazendo torneio... Praticamente de... De... 15 em 15 minutos. É... O torneio... Ele é aberto de 1 em 1 hora. Só que... Se a pessoa conseguir... 15 medalhas... Ela consegue... Fechar o torneio entendeu? Então... É... Se o caboclo for forte ali... Em vez de durar... 1 hora o torneio... Ele consegue... Fechar o torneio em 15 minutos... 10 minutos... Se for muito forte... 5 minutos... Eu termino. Então... É isso que consegue farmar... Porque... A maioria dos torneios que eu tô disputando agora... Tá durando 10 chaves... Então... Você imagina se o caboclo for forte... Ele consegue de... 3 em 3 minutos... Ele tá durando... 10 chaves... Então... Ele consegue... Quando chegar num... No calabouça... Poder jogar bastante... Bem... Cheguei no nível 8... É a primeira vez que eu tô chegando nele... As outras vezes eu cheguei no 7... Vamos ver se vai dar pra jogar 8... É... Eu tenho mais ou menos... 35 chaves... 30 chaves... Então... Acredito que no máximo... Eu vou conseguir chegar no... No 9... Nível do calabouça... Mas... Como eu disse... Eu tô jogando... É o primeiro vídeo... Do... No final... Tô jogando bem por cima... É... Sobre... O... O... Eu vou ver se eu consigo... Tá trazendo alguma coisa aí... Tem um amigo meu que tá... Querendo mostrar algumas novidades do game... Então... Se eu conseguir... Sair um pouco da rotina minha... Atual aí... É... É... Pra ter um tempinho... Pra dedicar ao game... Eu já não consegui... Já não tem chaves... Pra disputar o... Coliseu de nível 9... Mas beleza... Aí eu chego aqui no... No baú meu... Aí tem todos os itens que eu peguei... Aí tem os itens... Verdes... Que são... Raros... Tem o azul... Que é incomum... E tem o laranja... Que são os mais fortes aqui... Lendário... Aí... Eu vou lá no caso aqui... Se eu quiser... Por exemplo... Essa ombreira aqui... Eu quero vender... Tá vendo esse... Esse... 658 barra 1200... É pra mim upar o meu level... Aí eu clico aqui em modo desmontagem... Vou na ombreira... E vendo ela... Ela dá XP pra mim... Aí conforme eu vou ganhando... O XP... Eu pego essa... Esses pontos aqui... Ó... Pontos máximos... Aí eu venho aqui... E consigo o pau level meu... Aí eu consigo automaticamente... Também... Ou tá upando... Quer dizer... O pau level você vai upar... Ou você acrescenta mais pontos aqui na árvore de habilidade... Para dar... Para estar abrindo mais... Skills... Ou eu acrescento mais pontos nas habilidades... Nas skills em si... Entendeu? Eu tô upando mais essa parte... Parte física... Sem... Desse lado direito aqui... É mais parte física... Você vai ganhar... Death... Vai ganhar... Skill... Vai ganhar... Força... Do outro lado é mais... Burf... Aí é fogo... Queimadura... Lâmina piada... Que é física... No caso... É... Sangue frio... Que é gelo... Veneno... E por aí vai... Beleza... Foi uma... Uma gameplay bem... Rasinha... Tudo por baixo mesmo... Mas eu queria estar postando alguma coisa no canal... Espero que vocês gostem... Sem ir... É... Nesse... Nessa época nossa aí... De pandemia aí... Eu... Peço pra... A maioria do pessoal aí... Ficar em calma... É... Procurar... Se possível... Ficar em casa... Se não for possível... Que nem o meu caso... Que eu tenho que trabalhar... Eu sou empregado... Aí eu tenho que ir... É... A empresa... Mantém as medidas dela de prevenção... E... E... Seguir... A maioria do... Das medidas aí... Que aí... O Ministério de Saúde... Dispõe pra gente... E se Deus quiser... E eu acho que... O Ministro da Saúde aí... Assim... Na verdade... O Ministro da Ciência e Tecnologia... É... Tá testando aí... Um remédio novo aí... Pra... Pra... Esse covid... Se Deus quiser vai dar certo... E mês que vem aí... A gente já vai tá... Fazendo uma massa de cura bem legal... Beleza... Um abraço... Pra todo mundo aí... Desculpa mais uma vez... Pela... Falta no canal... Mas... É... É a rotina de todo mundo aí... Mas é isso aí... Valeu... Um abração a todos aí... E boa jogatina... Beleza... Abraço... Tchau... Tchau...